Quando eu vejo um Fuscazou, estou com o meu amigo Eu acho que eu 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 acho que eu Tomei um Quando eu conto uma piada pesada para os meus amigos achando que eles vão rir Doutor, já chegaram os resultados dos seus exames? Eu Então fala logo, não tem o dia todo Doutor Ué, já te contaram? Eu Contaram O que? Estou lascado Lascadinho Rapaz, eu não sei o que eu vou fazer Salve Otaku de Cultura Veni na voz narrando o compilário de melhores memes de animes em vídeos curtos ou os famosos shorts Vocês estão curtindo muito esses memes Então já conto com o seu apoio e com o teu like Porque isso me incentiva a continuar trazendo vídeos diários pra vocês Agora, se inscreve nesse canal É só clicar no botão vermelho aí embaixo Porque assim que sair mais um compilado do seu anime favorito Você chegar mais rápido que o Zenitsu usando a respiração do Hokage Respiração do Hokage É uma vaga amarela Minato Namikaze Obrigado por me deixar fazer parte do seu dia Agora, sem mais enrolação Bora pro vídeo Pegue sua idade Subtraia dois E agora Adicione dois Essa é a sua idade Alunos da primeira série Sim, meus amigos Isso é ter inteligência desbalanceada Tá em choque ligar pro Batman Passeio da escola pro zoológico Meninas Olha que tigres lindos Meninos Monty Tá vendo aquele macaco ali? Parece com a tua mãe Quando minhas tias vêm me perguntar Cadê as namoradinhas? Eu Como vocês gostam de encher o meu saco? É impressionante Eu tô aqui dentro da minha casa Tem um tempão que eu não saio de casa Entendeu? Eu não tô fazendo nada Mas é impressionante, cara Como vocês gostam de falar de mim, cara Quando os arquivos de áudio do WhatsApp Ficam salvos junto com as músicas Cadê minha música? Mas que merda é essa? Maior vazamento da história Expõe mais de 8 bilhões de senhas O cara que esqueceu a própria senha Obrigado, amigo Você é um amigo Meu tio Também Só fica nesse celular Depois não sabe por que Não arranja namorada Eu Também Só fica nesse cigarro Depois não sabe por que Tá broxa Eu e ele se encarando O resto do jantar Ô mãe Não bate em mim, não Foi o tio que começou a estragar o churras Quando seus pais Manda você sair do quarto E falar com as visitas Como vocês gostam De encher o meu saco Eu só mando um oi Tchau ao mesmo tempo Meu PC Me vendo pesquisar PC Gamer no Google Desculpe, amigo Mas Já chegou a sua hora Desculpe Passamos E tivemos bons momentos juntos Meu amigo Põe todos os pontos em força Eu coloco todos os pontos em agilidade Nós no X1 Mano, não dá não O cara bate De todo jeito Tem p**** De personagem Quando você está perdendo Uma discussão na internet E o seu oponente Comete um erro gramatical E alá Mal burrão Sabe nem escrever Que é tretar comigo Ai ai Volta pra escola, moleque Qualquer erro na batalha Pode ser fatal Eu depois de colar na prova Mais errar uma questão Propositalmente Para que a professora Não o suspeitasse Isso que eu chamo de Inteligência Desbalanceada Quem nunca né Raça absoluta Além da consciência Pensei ao poder Que beira A unicordência Os hormônios do crescimento São liberados Durante o sono Crianças em coma Pois é Elas ficam colossal E se você riu disso Vai de tobogã amigão Por que ele viu Essa sua risadinha ai Porque é ilegal Ter um dinossauro Eu percebendo Que terei que dizer tchau Ao meu triceratops Chamado Júnior Me desculpa Júnior Júnior Eu sempre te amarei Ah não Otaku Eu sempre preciso te avisar Porque você sempre esquece né Mas se você deixar Essa coluna toda torta Desse jeito Você não vai conquistar A sua wife Então ajeita isso ai E se você gosta De memes de animes Lembrando Já deixa o like Pra mim trazer mais memes Pra você E se você quiser ver Mais memes desse tipo Basta clicar No botão Vermelho escrito Inscreva-se Agora Vamos voltar Aproveite Que coisa triste Cara Ainda bem que eu não sou você Eu dormindo de boa A aranha indo me picar Minhas três largatichas de estimação A aranha André, Rogério e Robson É isso ai pessoal Acabem com ela Eu acho que eu 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 acho que eu Tomei no... A imortalidade deve ser Tão legal Imortais Depois de viver Por mais de mil anos E ver todos os amigos Que fez Morrerem Gente Gente Me deu até uma dó Agora Pobre personagens Que são imortais Eu tentando dormir Depois de um dia Cansativo O desgraçado Da minha rua No Honda Civic 2003 As três horas da manhã Sem falar Que ele ainda Rebaixa o carro Mulheres Ai eu to Há um mês Sem fazer Aquilo Sou praticamente Virgem de novo Homens Ultimamente Eu tenho um sonho Onde eu sou abraçada Por você O que é um abraço mesmo? Pois é Não é que ele tem razão? Que pergunta interessante Acho que depois Vou pesquisar no Google Vai que lá tem a resposta O que tu tá fazendo? Ah nada E você? Eu tô conversando Com a mina mais gata Que eu conheço KKKK Pena que eu não posso Dizer o mesmo de você Né? Mas ela não tá me respondendo Daí Eu tô falando com você O cara Eu também me sentiria Uma divindade Depois dessa resposta Mas tomou um coixe de cavalo Merecido Escola em 2020 Barra 2021 Online Chata Solitária E etc Escola em 2019 Bons tempos Zoar mais que estudar Bons tempos No enterro da minha avó Eu Ainda bem que eu cheguei a tempo Nem tive tempo de almoçar A minha avó Moleque Tu vai almoçar agora Foi o que ela disse Netflix Alguém ainda está assistindo? A filha de alguém Treine em silêncio Estude em silêncio Trabalhe duro em silêncio Pra que quando você fracassar Ninguém vai ficar sabendo Bom Mentira ele não falou né? Coitado do Vegeta e Rock Lee Por que sempre acontece isso com eles? Eu passo pelo NPC NPC É melhor você continuar andando Seu tipo não é bem Bem-vindo Eu pro NPC Cinco segundos depois Quero ver se repetir isso na minha cara agora Vacilão Estou lascado Lascadinho Rapaz Eu não sei o que eu vou fazer Chamo uma mina pra ir na minha casa A menina esperando eu tirar a roupa Eu mostrando pra ela a minha coleção do Hot Wheels Professor escolhendo as duplas do trabalho Ele vendo o menino e a menina que se odeiam Essa vai ser a minha melhor ficarice Como eu consigo jogar o mesmo jogo todos os dias E ainda ser ruim nele Esse tipo de pergunta é o tipo de pergunta sobre a vida A verdade e o universo O tipo de pergunta que não tem resposta Quando você deixa um jogo baixando a noite toda E no outro dia se depara com a mensagem Confirmar download Não sei se com vocês já aconteceu isso Mas ainda bem que comigo nunca aconteceu Ia ser bem triste Faustão Coloca um vídeo de pessoas se machucando feio Ou acontecendo alguma coisa horrível e ruim Todo mundo em 2013 Como é bom rir Das coisas ruins que acontecem com os outros É É um pensamento do mal É Mas é engraçado Meu pai chega bêbado em casa Minha mãe Fica atrás de mim, filho Meu avô bêbado Que odeia o meu pai Aparece Os dois Agora sim Um druelo de titãs Que odeia o meu pai 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 Tchau, tchau.